É um pouco estranho mesmo, né? Porque a gente fala muito de atenção primária e atenção hospitalar, né? Como se fosse um nível 1 e 3, mas o nível 2 é uma zona cinzenta que a gente praticamente não debate, né? É isso mesmo, Gabriel. O nível 2 tem uma lacuna enorme e essa lacuna é que a gente está querendo intervir sobre ela, porque ela vai evitar gastos adicionais que você tem com a atenção hospitalar hoje e muitas vezes é uma ocupação muito grande, uma demanda muito grande dos hospitais vai criar uma qualificação desse atendimento hospitalar, criando esse nível 2, como você citou aí, o cuidado intermediário. Eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas precisam não estiver atentas a isso, possivelmente, mas a gente tem procurado insistir nesse ponto, né? Onde eu vou, eu falo disso já há alguns anos. Então, eu acho que isso aí seria uma coisa importante, sabe? Junto com isso, vem outras questões desse tipo que podem ser aproveitadas. Para você ter uma ideia, nós temos um programa, Atende em Casa em Recife, que é uma coisa extraordinária de também atendimento, usando acesso remoto a pacientes, foi utilizado na Covid, está sendo utilizado agora na epidemia de dengue, e tem altíssima adesão da população de Recife, facilita muito o acesso a um cuidado, a uma consulta que é necessária, a população se sente acolhida, se sente atendida por esse programa, e é um programa que se usa de TI, não é? Mas muito bem organizado, muito bem... Então, nós vamos usar a TI, por exemplo, para expansão do cuidado, principalmente. E eu acho que é esse uso que eu atendo de casa em Recife, esse telemotoramento de regresso faz usar a TI para expansão do cuidado. que é diferente, nós usamos a TI muito para processamento de dados e tudo mais, que evidentemente é absolutamente importante, e nós tomamos decisões na saúde com referência aos dados, que subsidia o processo de decisões. Agora, usar a TI para expansão tem experiências muito interessantes, para ver, eu estou citando algumas. Então, eu acho que é isso, quer dizer... Olha só, o desafio desse momento é virar a página da construção, abrir a página da construção, sabe? Eu acho que adentrar para uma ousadia grande. Expansão de construção, mas que não precisa ser caro, pode ser utilizando tecnologias de baixo custo, mas que dão alto impacto. Eu acho que esse é o grande desafio. Você está falando de um conjunto de experiências, você falou agora do Recife, você falou do atendimento intermediário, você falou do uso de pequenos aparatos que facilitam a comunicação entre a população e o sistema de saúde, e você mesmo ressaltou que não existe escala. Essas experiências estão sendo realizadas pontualmente, em lugares distintos do país, mas elas não são generalizadas. O que falta? Será que é o fato da presença tão forte do setor privado dentro do SUS, esse setor privado que se orienta principalmente pelo lucro? Será que é uma cultura de não enxergar ainda esse setor intermediário? Será que é uma máquina muito grande, às vezes pouco ágil do próprio ministério? Não estou dizendo da ministra, mas da estrutura do ministério, que é pouco sensível a essas novidades e a possibilidade de generalizar essas novidades? O que falta? Porque, pelo que você está falando, existem experiências muito concretas, muito bem-sucedidas, inclusive, mas elas continuam restritas aos lugares onde elas surgem, digamos assim. Será que é preciso fazer um grande congresso da inovação do SUS? E, principalmente, deve haver alguma resistência, evitando a generalização dessas experiências bem-sucedidas. Você tem uma visão sobre isso? Olha só, eu disse, nós temos alguma experiência de cuidar intermediário, eu vou citar, por exemplo, atenção domiciliar. Nós temos um excelente programa de atenção domiciliar, muito bem orientado, muito bem conduzido. Precisa de mais investimentos, precisa ser ampliado. Então, quando eu falo que é residual, eu estou dizendo isso, que a expansão precisa, precisa de investimento. Então, a ideia de cuidar de intermediário, que significa, atenção domiciliar é um deles, mas, como eu disse, tem vários outros, inclusive, leitos vinculados à atenção básica, referenciados territorialmente. Agora, Antônio, por que nós não implantamos esses sistemas, por exemplo? Acho que essa questão, ela tem que ser colocada para todas as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas com a gestão do SUS. Certo? Eu acho que tem que ser colocada para quem está com a função de ser o gestor do SUS, de fazer a gestão do SUS. não só, mas eu acho que, por exemplo, todas as áreas técnicas que estão envolvidas na gestão do SUS, de alguma forma, podem pensar sobre isso. Eu diria, por exemplo, se Niterói tem uma sensibilidade para entender os cuidados intermediários, fazer o piloto, e está trabalhando em cima dessa proposta, Mossoró, que é muito interessante a experiência de Mossoró, porque está no semiárido, é outra região, lá no Nordeste, e são vários municípios pequenos, e com hospitais pequeno porte, e desenvolvendo a experiência também. E é muito interessante desenvolver em vários municípios da região. Então, você imagina que isso aí são experiências isoladas até aqui. É necessário o Ministério da Saúde olhar essas experiências e falar, olha, vamos expandir essa experiência? O custo é muito baixo para os resultados que se apresentam, entendeu?